Essa reunião aqui que a rede está promovendo, que vem as pessoas dos outros projetos que foram contemplados através do edital, ela é interessantíssima porque são pessoas do bem, são pessoas que o histórico de vida delas é construir o novo mundo e ninguém vai construir o novo mundo sozinho. Essa ação que a gente está realizando hoje em rede, eu acho que ela serve para troca de ideias, fortalecimento mesmo da instituição, porque a gente traz a nossa marca, para a gente apresentar para as outras pessoas e para as pessoas conhecerem o projeto que a gente vai colocar em prática também. Confluir com o outro na esperança, no amor e na ação efetiva. Para vingar os pobres e para fazer a revolução.